Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é o Visão, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Black Ops 2, ao vivo, no seu canal Sniper. Vou jogar um Team Life Match aqui, e vamos ver, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo divertido, coisa que eu não faço faz tempo, né cara, meu canal tem ido ruínas abaixo. E só pra avisar vocês aí, eu tô jogando com meu GG Controles, então pode ser que faça alguns barulhos nos paddles, né, que vocês sabem que tem aquele barulhinho de paddle, que é um tanto quanto... Opa, eu vi um cara ali, tanto quanto alto esse barulho, e pode ser que incomode um pouco vocês, ok? E como eu falei anteriormente, eu vou tentar voltar a postar vídeos igual eu fazia antes no canal, que eram os vídeos que mais faziam sucesso, né, meu, os vídeos de Sniper assim, jogando ao vivo, eram os que vocês mais gostavam, e eu vou tentar voltar com isso. Puta, eu tô jogando muito mal, velho. Tem logo uma... Qual é o nome daquela porra mesmo? Caralho, três caras aqui? Mano, eu atirei cego no cara, eu juro pra você, velho. Meu Deus, tinha um corpo na minha frente. Ah, vocês viram, vai se foder. Não, 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 não. Sai daqui, filha da puta. Peguei sua pistola ainda, rapaz. Vamos lá, vamos pegar os caras de novo, vamos pegar os caras. Sniperzinho aqui, Camperana. Acha que é o espertão. Ô, viado, que susto. Meu Deus, mano, olha o jeito que você tá parado, velho. Se mexe, filha da puta. Vai aparecer aqui, vai aparecer aí que eu vou estar Camperana aqui desesperando. Vem bonitão, vem bonitão Vem monstro Ah, moleque, vem monstro Opa Tá vendo? Mano, é sempre assim, velho Não, na moral, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês Tá mirando no cara Você tira a mira e ele aparece Ah, morreu, hein, viado Cadê os caras, mano? Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, 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 tô só com a pistola Ah, mulher, que ganhamos Simbora, guerreiros, mesmo mapa Mesma sala Só não sei se são os mesmos inimigos, né? Que isso, velho, buguei? Que porra é essa, velho? Ih, agora tá lag, hein? Caralho, o que que deu aí? Nossa, olha a arma do bichão, velho Jesus Cristo, mano Olha o outro lá Ah, viado Antes, antigamente eu falava como brasileiro é lixo Só que gringo também Tem gringo que é pior ainda, cara Na moral, brasileiro no geral joga bem Até os noobs brasileiros jogam bem Gringo é uma raça de filha da puta Eu falo isso porque, cara, eu fui jogar COD 4 E lá, tipo, não tem brasileiro, sabe? Você joga mais com gringo, assim E aí, mesmo eu pego Por exemplo, às vezes eu pegava um host e tal Aí eu jogava bem Só que, mano, eu pensava que eu jogava bem Só que os caras são os animais, velho Tipo, por isso que eu não fico tão admirado em ver Feed de cara que é americano, sabe? Eu não me impressiono tanto Porque o nível dos jogadores lá São muito abaixo do nosso Na moral, pelo menos Por experiência própria, assim, sabe? Tipo, eu jogando Os caras que não sei se Foi sorte minha Não sei Não sei o que aconteceu Só que eu acho que os brasileiros são melhores Do que os gringos Até os caras que jogam sniper aqui no Brasil São muito bons Mano, olha a arma do cara, velho Vou tentar jogar com essa arma aqui Vamos ver Jogar igual o bot Caralho, o bagulho parece um chopper gunner, velho Que o cã, que o cã, que o cã Ha, molecote Que o cã é minha, parceiro Que o cã é minha, parceiro Porra, mané, não fode Caralho, que título é esse aí, meu? Nossa, esse meu emblema também é milenar, né, velho? Puta que pariu Vou mudar essa porra aqui Já faz... Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigado.